Todo mundo me condena porque gosto de alguém Dizem que não vale a pena, que esse amor não me convém Ah, se eu pudesse controlar meus sentimentos Eu não pensaria nela em nenhum momento O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço É um doce feitiço Fala o mal do seu vestido, transparente até demais Todo dia uma notícia, diferente alguém me traz Por qualquer motivo, ela me deixa sozinho Quanto mais me deixa, eu quero seu carinho O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço É um doce feitiço Com seu jeito elegante, ela sempre é notícia Dizem que ela me engana, dizem isso por malícia Para magoar meu coração apaixonado Mas eu sei que todos querem ser seu namorado O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço? É mais que feitiço É mais que feitiço Eu posso controlar meus sentimentos Tudo que eu quero é tê-la em todo momento O que será isso? O que será isso? Será que é feitiço? É um doce feitiço É um doce feitiço O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço É mais que feitiço É um doce feitiço